E aí pessoal, olha o que é que chegou aqui, estava ansioso já para chegar, uma novidade aqui, vou fazer praticamente um box aqui porque está meio aberto aqui, porque minha mulher recebeu, ela achou que era um sapato que ela tinha pedido e ela começou a abrir, mas eu não abri ainda, estou abrindo agora, vamos ver o que nós temos aqui. Eu estava já esperando, já tem mais de uma semana que eu estava esperando, vamos ver o que é que nós temos, vamos ver a nova aquisição aqui que eu adquiri, estou abrindo aqui em primeira mão, cheio de papel, Acho que está aqui dentro dessa caixa aqui, muito bem embrulhado, vamos ver, vamos ver, tchan tchan, olha só, uau! Que lindo, hein? Olha só, tinha pedido pela internet, já tem uma semana mais ou menos, e é pesadinha, achava que fosse até mais leve, pesado. Deixa eu cortar aqui, manualzinho, aqui tem uma instrução como colocar o cilindro de CO2, o manual para o manuseio da pistola, Pistola Aigan, CO2, 24-7, calibre 4,5, manual do usuário, tem algumas dicas aqui de manuseio, aqui mesmo gatilho, guardamento, Aguarda, aqui a massa de mira, ferrou, ele está escrito, tudo indicando, está vendo a alça de mira, tudo bonitinho indicando aqui a empunhadura, Parafuso aqui para o aperto do cilindro, então é isso, tem mais algumas dicas aqui, mas vamos para o que interessa. Olha que linda, 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 linda. Nossa, o que é o mais pesado que eu já percebi aqui é o magazine, a pistola nem tanto, hein? A pistola, pessoal, ela é toda em polímero, tá? Toda em plástico, ó. Toda em plástico, nem mesmo o slide dela não é em metal, é em plástico também, tá? Tudo em plástico, ó, a empunhadura dela é emborrachada, essa é PT-24-7, primeira geração. Não tem ponta laranja porque essa é um Ergan, tá? Ergan quer dizer que é arma de pressão, tá? Ela entra na categoria das armas de pressão, de pressão, então ela não precisa de ponta laranja. Olha o magazine, o magazine é super pesado, mais pesado que a pistola, por incrível que pareça, muito mais. Olha, eu vou deixar para vocês aí a descrição onde eu comprei, para vocês, quem estiver interessado, tá? Olha só o que vem junto aqui, veio a amostra de bolinhas, a chave em ala, que é para abrir aqui, ó, para colocar o cilindro de CO2. Olha, ó. Linda, gostei. Eu já tenho a geração 2 dessa pistola. Aqui não tem uma espécie de speed loader, acredito que seja colocado assim, ó. Olha que legal, bem prático, ó. Gostei desse speed loader Você coloca aqui E agora vai colocando as bolinhas Bem bacana Aqui tem uma travinha Que eu acredito que essa travinha você coloque aqui Para manter travada assim Eu puxei a mola aqui para baixo Através da travinha Que tem nesse próprio speed loader Agora é só jogar as bolinhas Muito bacana, muito legal Gostei dessa praticidade Essa é a marca Da arma Da KWC Não sei se dá para dentar um para frisar Deixa eu procurar um foco melhor KJW Então é isso aí, olha só Pessoal, eu não vou agora fazer disparo Esse vai ser só o primeiro vídeo Porque eu preciso de Me preparar aqui para fazer o disparo Chegou agora há pouco E eu estou fazendo agora em primeira mão A abertura da caixa E mostrando para vocês Então aguarde aí que logo mais Acredito dentro de dois ou três dias Eu estou colocando o vídeo Atirando nela E vendo as perfurações que ela faz E comparando ela Lembrando que eu já comprei também aqui Eu comprei junto Só que chegou primeiro Olha só que interessante Eu comprei já As esferas De esferas que eu comprei aqui Comprei esferas Comprei o cilindro de CO2 De 12 gramas Então está aí Eu comprei também essa Como vocês podem ver Essa maletinha eu comprei Para colocar a pistola Eu comprei no mesmo vendedor Só que As esferas E o CO2 veio primeiro E a pistola chegou hoje Eu esperava que chegasse tudo junto Mas está aí Deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês A 24 barra 7 Que eu tenho Geração 2 Essa aqui já é conhecida pelo canal Linda Muito bonita Eu sei que o pessoal já conhece Quem frequenta o canal aí Quem assiste Eu tenho 3 vídeos dessa pistola aqui Essa 24 barra 7 Essa aqui é a segunda geração E essa aqui é a primeira Primeira Segunda Lembrando que As primeiras gerações Não tem ela em Com blowback Para que você Puxa aqui Ou que você atira E o slide dela se move Tem a tela de spring Que você consegue puxar o slide Mas não é blowback Somente a partir da segunda geração Foi que começou a sair Ela com blowback Muito linda essa aqui Linda demais Olha a comparação das duas Aí dá para vocês Verem a diferença Olha só Uma coisa que eu reparei Aqui Ah tem Olha só A trava dela A trava aqui é funcional Não dispara Uma coisa que eu já Percebi de imediato É que o gatilho dela É durinho Duro mesmo Questão de se adaptar Achei muito duro Comparado a essa daqui Que é molinho Nesse compara Muito molinho A trava Dessa aqui É ambidestra Dessa segunda geração Agora essa aqui É só de um lado Só Que é do lado Esquerdo Né Lado esquerdo Lado direito Não possui Nenhuma trava Esse aqui Eu retendo Do ferrolho Mas não funciona Tá É só um fake Essa travinha também Que não funciona Tá Somente a trava De segurança Funciona A trava Funciona Perfeitamente Tá Aqui onde Botão Do Pra tirar o magazinho Deixa eu colocar o magazinho Pra vocês verem Ó Você aperta Ele Cai Bacana Né Olha só A alça A alça Da mira E a mira Muito bacana Vamos comparar Entre as duas Aqui Das duas Ó Veja a evolução Da primeira Geração Pra segunda Eu acho Essa segunda Geração Linda demais Até mais Bonita Do que Algumas Glock Linda Né Quem quiser Viu disparando Com essa geração Dois Aqui ó Tem vídeo Dela Tá no meu Canal Já Vocês Podem assistir Aí Tenho vários Vídeos E agora Em primeira Mão Tô colocando Pra vocês Verem Esse vídeo Da 24 Barra 7 Primeira Geração Tá bom Então é isso Por enquanto Quem quiser Comentar E comente Tá bom Se poder ajudar A gente no canal A chuta Se inscreva Dá um like Aí De preferência Aqui Se você já quiser Ficar Avisado Do próximo Vídeo Disparando Clique no botão Do sininho Aí Que é a notificação Assim quando eu Colocar o próximo Vídeo Vocês vão receber A notificação Que tem um vídeo Novo no meu Canal Tá bom Então é isso Até o próximo Tá legal Um abraço Pra todos Quero desde já Agradecer a todos Que tem se inscrito No canal Tem participado Com a gente Tá bom Um abraço A todos E até o próximo Vídeo Valeu Até mais